Regina, mas por que você não me deixe junto? Por que não, Martinha? Eu prometo não incomodar, eu só quero cuidar de você. Olha, você é muito bem me cuidar sozinha. Pois você quer ou não, eu vou atrás de você do mesmo jeito. Ah, você que sabe. Regina, o Padre João veio falar com você. Padre, me desculpe, mas eu não tenho tempo para conversar com o senhor, eu estou com muita pressa. Então você vai mesmo para a fazenda? Vou. Pelo menos me deixe te dar a minha bênção. Não, seria um absurdo eu aceitar uma bênção de um Deus que para mim não existe mais. Regina! Eu só disse o que eu penso. Eu não acho que possa existir um Deus que permita tanta hipocrisia, tanta mentira. E eu não acredito na sua igreja, muito menos no senhor. Doutor Anselmo, peça ao Salomão para pegar o resto das malas. Sim. Como a Regina pode relegar Deus desse jeito? Calma, dona Berenice. Eu tenho certeza que ela não queria dizer o que disse. Tudo culpa daquele miserável. Ele magoou demais a Regina. Ele tem que pagar pelo que ele fez para minha sobrinha. Ele tem que pagar. Se a Laura, minha tia e a Martinha quiserem ir para a fazenda, dê folga aos empregados e depois feche a casa. Pode deixar, Regina. E eu quero também que localize o senhor Maurício Padilha. Ele tem que devolver todos os documentos das minhas propriedades. Depois disso vá me visitar na fazenda. Bom, eu não sei quando eu poderei ir. Eu tenho outros assuntos para resolver. Eu preciso do senhor lá, mas se não quiser ir, me diga logo. Eu posso arrumar um outro administrador para os meus bens. Não será necessário, Regina. Quando fizer tudo o que me pediu, eu vou estar lá. Está bem, agora... Vamos logo que eu não quero perder o avião. Regina, você decidiu viajar tão rápido que eu não tive tempo de avisar os empregados da fazenda para te receberem. Eu dou um jeito. Bem, do aeroporto você vai ter que pegar um táxi até Santa Rita da Esperança, depois outro até a fazenda Cascavel. Está bem. Mesmo assim, eu vou entrar em contato com o pessoal da fazenda. Não. Não, não, não entro em contato com ninguém. Eu prefiro chegar assim mesmo, sem ninguém me esperando. Como quiser. Agora, vamos embora daqui, por favor? Obrigado. Eu me estou disposto A esquecer seu gosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Gostar de quem não gosta de mim Jogue tuas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Alguém que você gostaria de me Amém. Amém. Mocinha, não se meta no que não é chamada. Me meta onde eu bem quiser. É? Não me diga. E quem você pensa que é? Que diabos você está fazendo aqui dentro? Pois é, exatamente isso que eu quero saber. Quem diabos é você? Eu sou Macario. Capataz da Fazenda Cascavel. Eu sou Regina Vila Real. Dona da Fazenda Cascavel. E quem me garante que você é Regina Vila Real? Se quiser, eu te despeço agora mesmo. Quem sabe assim você se convence. O doutor Anselmo me falou muito, senhora. Mas eu ainda não tinha tido o prazer de te conhecer. Pois agora você já me conhece. Eu estou às suas ordens. A senhora precisa de alguma coisa? Preciso. Que você saia da minha casa. Eu não quero mais te ver na minha frente. Mas eu moro aqui. Essa casa é minha e empregado nenhum tem o direito de morar aqui dentro. Mas é que a senhora nunca veio aqui. Saia imediatamente, Davi. Volte amanhã cedo pra conversarmos tudo sobre a Fazenda. De agora em diante eu vou tomar conta de tudo aqui. Como a senhora quiser, Dona da Fazenda. Com licença. E você quem é? Meu nome é Brenda. Eu faço a limpeza aqui da casa. Faz poucos dias que eu estou trabalhando aqui. E eu não queria, porque eu conheço muito bem o Macario. Mas a minha mãe me obrigou. E ele me disse que ia pagar muito bem. Se quiser trabalhar aqui pode ficar, mas você não vai receber mais ordens desse homem. São as minhas. Sim, senhora. E agora, por favor, me mostra a casa. Eu quero ver como ela está. A senhora é dona da casa e não conhece? Eu não lhe dei o direito de fazer nenhuma pergunta. Apenas obedeça. Sim, senhora. Se quiser, a gente pode começar pela cozinha. Vem daqui, essa escrava. Será que nem transgobar um cavalo você presta? O que é que hoje, Macario? Parece que você levou um poço. Eu estou com ótimo. Aquela riquinha nojenta. Ela não vai gritar mais comigo. Não vai mesmo. Que riquinha. A Regina Villareal. Eu não sei como nem quando, mas ela está aqui na fazenda. E está mandando e desmandando. É. E com a patroa aí na fazenda acaba só na mata, né? Você sabe o que ela fez comigo? O quê? Ela me expulsou da casa grande. Ih, o que é que você vai fazer agora? O jeito agora é eu morar com a Consuelo. Até essa riquinha nojenta voltar para São Paulo. Mas eu tenho certeza que ela não vai aguentar muito tempo aqui na fazenda. Para Tommy. Até essa riquinha. Tentei, 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 tentei... Tentei, tentei Вторilín... Tentei, tentei, tentei... Tentia parte realmente reclamou demais. A senhora nunca veio aqui? Eu vinha quando era criança, mas eu não lembro de quase nada. Então, com certeza, esse devia ser seu quarto quando a senhora era criança. E esses deviam ser seus brinquedos. Seus pais deviam gostar muito da senhora. O melhor quarto da casa, eu quero ver. O melhor? Onde fica? No final do corredor. É esse aqui. O que são essas coisas aqui? O Macaio dorme aqui. Isso é o cúmulo! Esse é o quarto dos meus pais e empregado nenhum tem o direito de dormir aqui. Sim, senhora. Pegue tudo o que pertence a esse homem e jogue no lixo! Eu não posso fazer isso, dona Regina. O Macaio me mata. A senhora não sabe como ele é. Todo mundo aqui tem medo dele. Eu sou a dona aqui. E você vai fazer o que eu mandar. O que você manda eu não aceitar? Ele que deu fora da minha fazenda. Suma com essas coisas. Eu quero esse quarto limpo e muito bem limpo e traz de se apressar. Isso tudo tem que ficar pronto até hoje à noite, senão eu não vou poder dormir aqui. A senhora não tem medo de dormir sozinha nesse casarão? Olha, de noite eu costumo ir pra casa da minha mãe lá na cidade. Mas se a senhora preferir, eu posso ficar e fazer companhia. Não, não, não. Eu não preciso da companhia de ninguém. Vá, faça logo o que eu mandei. Vá buscar minhas malas na sala, traga tudo pra cá. Sim, senhora, vou trazer agora mesmo.